É final de semana, eu vou sair com as amigas Se quiser pode falar, eu não tô nem aí Hoje eu tô daquele jeito, hoje eu tô de promoção Dinheiro é pra gastar e eu tô ando de carrão Aonde eu chego, hoje com meu paredão E as novinhas se colocando, acendo até o chão Bora novinha, vai, muda a balança, joga de ladinho, vai Bora novinha, vai, muda a balança, joga de ladinho, vai Bora novinha, vai, muda a balança, joga de ladinho, vai Bora novinha, vai, muda a balança, joga de ladinho, vai É pra tocar no clareirão, papai É final de semana, eu vou sair com as amigas Se quiser pode falar, eu não tô nem aí Hoje eu tô daquele jeito, hoje eu tô de promoção Dinheiro é pra gastar e eu tô andando de carrão Aonde eu chego eu ligo meu paredão E as novinhas se colocam descendo até o chão Bora novinha, vai, muda a balança Joga de ladinho, vai, bora novinha Vai, muda a balança Joga de ladinho, vai, bora novinha Vai, muda a balança Joga de ladinho, vai, bora novinha Vai, muda a balança Joga de ladinho, vai Respeta meu pio aí, papai A linda só chegou Bora novinha, vai, muda a balança Joga de ladinho, vai, bora novinha Vai, muda a balança Joga de ladinho, vai, bora novinha Vai, muda a balança Joga de ladinho, vai, bora novinha